É isso aí, tamo aí pro teste Vamos pegar o teste Aí, Gabriel, né, Gabriel Vai Luiz, vai bater né Vai bater, é o teste já Boa sorte Boa sorte Luizão, boa sorte, todo mundo desejando Vou agadar É uma coisa mais Puxa Puxa É o sharply Ó Acho que a verdade Mas não, vai mais devagar Primeira Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.